Bom galera, vamos lá, e se eu falasse pra vocês que naquele primeiro vídeo que eu fiz do logão de 40 mil reais eu não falei nem metade dos acessórios que esse carro tem, vocês acreditam em mim? Pois é, cá sou eu fazendo a parte 2 agora, tá? Lembrando que tudo que eu vou falar aqui galera, são acessórios originais de fábrica e adaptados, tá? Pra galera aí comentar no final do vídeo se realmente vale ou não porque naquele vídeo já teve alguns comentários que as pessoas falaram assim Ah, vale uns 30 conto, 35 no máximo, não vale 40 mil, né? Vamos lá então galera, aumentou aqui os itens que esse carro tem, né? Que aquele dia eu só falei metade, agora ó, é uma folhinha preenchida aí dos dois lados, tá galera? Vou tentar falar rápido aqui pro vídeo não ficar tão longo e mostrar também pra galera não falar que eu estou mentindo, né? Que não tem, mas tem Bora lá então galera, ó, espelho para sol com luz Vamos lá rapidinho, deixa eu entrar aqui no carro, né? Espelho para sol com luz, é nos dois lados, tá pessoal? Ó, ó, adaptado, mas é, tá bom? Ó, aqui no lado do motorista, lado do passageiro agora Só abrir, ó Beleza? Espelho para sol com luz É, que mais galera? Aqui ele tem, é, suspensão de rosca Vamos lá na roda, rapidinho Né, lembrando que tem que ser tudo meio rápido aí Pro vídeo não ficar tão longo, né? Vocês acompanham aí, tá bom? Kit suspensão de rosca Vamos ver se consigo mostrar lá, galera O amortecedor, ó, lá, ó Vocês estão vendo, pessoal? Lá dentro, ó A flange lá, junto com a rosca, ó Tá? É que, ó, tá meio rebaixado o carro Mas aí dá pra ver, ó A flange, né? Do amortecedor Kit suspensão de rosca Kit suspensão indestrutível de poliuretano, tá pessoal? Não vou conseguir mostrar porque é o embuchamento que tá aí É, debaixo do carro, tá? Então ele tem kit É, suspensão indestrutível de embuchamento de poliuretano Quem acompanha meu canal já sabe Hallmeter, tá, galera? Vamos lá que mede aí como é que tá a queima de combustível Se o carro tá bebendo muito ou pouco Hallmeter aqui Cadê? Tá aí, galera, o Hallmeter É só dar aqui um pós-chave, ele liga Né? É, que mais que ele tem, galera? Volante com regulagem de altura, tá, pessoal? Tá aqui, ó Aliás, profundidade, tá? A alavanca aí, ó Esqueci de falar aquele dia no primeiro vídeo Aí você consegue movimentar aí pra frente e pra trás, ó A profundidade aí do volante, tá, galera? Beleza? Tá aí a travinha, então O que mais que ele tem, galera? É, manómetro de pressão de óleo Tá aqui, ó Quando liga o carro, sobe lá A pressão de óleo aí, né, galera? Pra gente ver como é que tá no cabeçote, né? Manómetro de pressão de óleo Manómetro de pressão de combustível Tá aqui também, pessoal, ó Beleza? Que mede aí a linha É como é que tá a pressão de combustível na linha Desde bomba até bico injetor É... Voltímetro digital Tá lá, galera, ele aí, ó Tudo ligado no pós-chave Se eu voltar aqui a chave Ele desliga, né? Voltímetro digital É... Que mais, galera? É... Termômetro digital Capta a temperatura real do motor Tá aí, ó Isso aqui é muito importante, tá, galera? É... Capta a temperatura real do motor Ele saiu com o carro, então tá 47 graus aí, né? Deu uma saída com o carro aí Então, é... Agora que mais falta eu mostrar aqui, pessoal É... Termômetro, né? Farol de... De milha Vamos usar, tá aí, ó Farol de milha, tá, galera? De longo alcance aí O que mais? É... Farol de neblina também tá aqui, ó Beleza? Esse é o de neblina E esse é o de milha aí, tá bom? É... O que mais tá faltando, pessoal? Certa pisca lateral Como eu falei Esses intens são adaptados e originais Certa pisca lateral Tá aí É... Encosto de braço É... Do console, tá, galera? Aí também Vamos lá Tá aí Encosto de braço no console Vídeo elétrico com subida automática Vamos lá Deixa eu só voltar aqui A chave, tá, galera? Pra trás Né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Vou mostrar aí Travando o carro, né? Como se eu tivesse encostado aí no... No supermercado, alguma coisa Vai subir o vídeo, né, galera? Tá aí, ó Com subida automática Né? Daqui a pouco ele vai ligar o alarme, então Porque eu acionei, né, galera? É... Trava elétrica, né, pessoal? Vamos lá Ouviram o barulho? De trava e destrava? Aí, ó Vocês viram, né? É... Câmera de... Retrovisor elétrico, aliás Desculpa, tá? Não é... Pera aí Deixa eu entrar lá dentro do carro, né? Porque... Pera aí Vamos lá Retrovisor elétrico Deixa eu ver se eu consigo mostrar rapidinho, galera Pra o vídeo não ficar tão longo Deixa eu descer aqui o vidro, né? Pra gente poder mostrar Aqui está o botão, tá, pessoal? Olha lá no retrovisor Tem que dar um pós-chave Que só funciona no pós-chave O vídeo vai ficar um pouquinho longo Mas no final vocês vão comentar E se vale ou não vale, tá, galera? Bora lá, então, ó Aqui está o botão, ó Aí você põe pra cá E mexe, galera Olha o retrovisor lá, ó Tá vendo, ó? Pro lado, pro outro Pra cima Pra baixo Ó, pra um lado Pro outro Aí, ó Tá vendo? Vai aparecer o lá Aí, ó Voltar pra fora, ó Tá vendo? Beleza, galera? Retrovisor elétrico O que mais É... Câmera de ré Bora lá Vou só engatar uma ré Aqui, vocês vão ver O rádio lá Ligando E mostrando lá Traseira Ó Tá aí, galera, ó Beleza? Tá mostrando lá atrás, ó Da garagem Se eu desengatar Desliga, ó Desengatei Beleza? Se eu engatar Liga novamente A câmera de ré Mostrando a traseira Lá do veículo É... Beleza? Aí, ó Tá bom? Tirar esse pós-chave aqui Senão ele... Fica pitando É... Câmera de ré Então É... Sensor de estacionamento Tá, galera? Tá aqui, ó Né? Se eu engatar a ré Ele vai começar a pitar lá, ó Né? Aí, ó Se eu desengatar Desliga Né? Se eu engatar a ré Ele aciona o sensor de estacionamento Beleza? É... Que mais, galera? Sensor de estacionamento, então É... Teto solar elétrico, né? Vamos ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, pessoal Vou pôr a mão aqui no botão Ó Teto vai fechar e vai abrir Tá aqui o botão, ó Ó Fechando, fechando, fechando Agora eu vou abri-lo, ó Abrindo o bichão Beleza? Que mais, é... Alarme com bloqueador, tá, pessoal? Isso aí eu não vou mostrar Porque vai demorar muito Vai ter que ligar o carro Vai ter que deixar ele É... Dar um tempo aí pra ele Bloquear, né? Mas a galera que acompanha o meu canal Sabe o que ele tem Né? Senão o vídeo vai ficar muito longo, tá, galera? É... Abertura de porta-malas elétrico Bom, vamos lá, então Né? Deixa eu apertar aqui Ó, vocês vão ver Que vai abrir lá atrás, ó Não sei se vocês É... Viram o barulho Tá? Tá aberto o porta-malas, galera Ó Ó Viu? Tá aí, ó Lembrando que dá pra destravar também No alarme, ó Vou destravar ele no alarme, galera Aqui, ó Tá fechado? É só mostrar pra vocês, ó Vou destravar no alarme, ó Abriu Beleza? Bom O que mais? É... Abertura do porta-malas No botão, então, né? É... Painel do Gol G3 Tá aí Beleza? Tudo funcionando Pó-chave, tudo, ó Tá? Painelzinho do Gol G3 aí Adaptado Né? É... O que mais? É... Sensor de pastilha de freio, tá, pessoal? Esse daqui é esse apito Que ele mostra aqui, ó Que avisa aí Quando a pastilha tá gaça, tá? O desgaste aí Da... Da... Pastilha de freio Quando chega no disco lá O ferro com o ferro Ele avisa pra... No... Comer o disco, né? Você não ficar andando com o carro E comer o disco É... Engate e reboque Vamos lá também Né? Tá aí Engate e reboque E... Ar quente, né, pessoal? Vamos lá Ar quente tá aqui, ó Né? Aí, ó Ar frio Ar quente Tá? Foram um total, então, galera De 29 itens aí Né? É... Pra galera falar Esse vale Deixa eu falar tudo rapidinho Aqui, só pro pessoal No... No... É... Ver como é que é, né, galera? E contar aí, né, ó Espelho para sol com luz Suspensão de rosca Kit de suspensão De polio letano Indestrutível Hall meter Volante com regulagem De profundidade Manômetro de pressão De óleo É... Manômetro de pressão De combustível Voltímetro digital Termômetro digital Farol de milha De longo alcance Farol de neblina Certa pisca lateral Encosto de braço É... No console É... Barra antitorção Vídeo elétrico Com subida É... Automática Trava elétrica Retrovisor elétrico Câmera de ré Sensor de estacionamento Teto solar elétrico Alarme com bloqueador Abertura de porta-malas No botão, né Destrava a porta-malas No botão Painel do Gol G3 Sensor de pastilha de freio Com navio de desgaste Engate e reboque E ar quente Tá aí, galera Fechou? Vale ou não vale 40 mil? Tamo junto Se inscrevam no canal Deixa aquele like Valeu!